Olá pessoal, Trevor aqui, vamos hoje aqui para mais um retreino aqui dos inscritos, canal mais esperado por muitos do mundo de empires, vamos ver o que o pessoal tirou hoje e vamos ver quem está fazendo a mandinga, quem está fazendo a mandinga certo também, sabendo aí que tem gente famosa aí também fazendo a mandinga, enfim, caso você queira estar participando, não custa nada repetir, basta enviar o e-mail aí que está na descrição aí do vídeo, trevormackenzie1984.com ou então você está mandando aí pelo instagram, que é o arroba trevormpires, muito mais fácil né, e mais simples de mandar por lá, eu até recomendo, é um canal direto, eu não estou, tenho que falar uma coisa aqui para vocês ajudar, eu não respondo logo, porque se eu responder, eu não vou gravar, eu não posso gravar o tempo todo, não tenho esse tempo todo livre para gravar, então eu deixo juntar bem muito e deixo as mensagens serem não lidas, para eu ler só na hora que eu for realmente gravar, para eu não cometer a injustiça de esquecer o retreino de alguém, e mesmo assim as vezes eu ainda acabo esquecendo, então eu peço aí que vocês tenham paciência, mandem que uma hora eu vou ver e vou responder em vídeo e tal, tudo bem direitinho, beleza? Então vamos começar aqui, vamos começar agora aqui com ele, o inoxidável, o herói do empires aí, o fix, da aliança simbiose, a aliança top 100 global aí, brasileira tá, 100% brasileira, não sei se tem uns português aí de intruso nela, não sei, mas vamos ver, vamos ver o que ele tirou. Ué, 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 cadê, cadê a vozinha do cara rapaz? Cadê, cadê sua voz fixa? Ele tá mandando aqui, cadê? Viu sem som? Ah cara, então vou, vou ter que narrar aqui e fazer uma imitação aqui da voz dele, né? Vamos ver aqui como é que vai sair. Hello, hello, Trevor! Aqui é o fix da aliança simbiose e vamos ver o que é que a porcaria KSG vai mandar pra nós aqui. E aí, eu vou fazer a mandinga, né, que tá dando certo e vamos lá trocar aqui o avatar. Deixa eu ver quem eu vou escolher, eu vou escolher uma pessoa com a minha personalidade. tá em dúvida aí, tem as caixinha dourado e a azul lag, botou o dragãozinho aí, olha só, ele é, eu sou feroz e vamos ver, é agora. Tá mostrando, eu vou mostrar aqui a guerra aqui, nós estamos batendo muito e é agora, vamos ver. E aí, é um, é dois, é três e... 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 Bora, meu filho. Quero apertar o botão e não aperto. Olha aí. Que porcaria, hein? Porra, fix. É isso aí, cara. Desculpa pela brincadeira, mas... Pô, ainda tirou o torne, cara. Caralho, velho. Tu é osso, hein? Mas é isso aí, meu chapo. Obrigado aí por estar participando. Forte abraço. Vamos aqui pra mais um retraino aqui do Luan Alves aqui, o cara que joga aqui na igrejinha. Ele aí que faz exame de próstata aí com o Lidinaldo aí da igrejinha também. Igrejinha só tem gente pervertida. O rapaz aqui, ele tá preguiçoso, ele não grava mais vídeo. Ele só tá mandando print, então vamos ver o que é que ele tirou aqui. É um, é dois, é três e... Isso aí, ó. Magana, pô. Magana é boa, cara. Pena que a Magana tem demorado muito pra vir pra mim, cara. Demorou muito e aí eu tô com ela paradinha no 370. Tô com pena aí de... De dar minha lâmina de damasco pra ela. Mas só se vir ao traje aí eu upo ela com toda certeza. É isso aí, Luan. Obrigado. Forte abraço, meu querido. E vamos aqui pra mais um retraino agora aqui do Eto Radical. Mais uma vez aí, tá participando aí com a gente aqui. Ele joga aqui na IEPGBR. Eu conheço essa aliança. E eu vim dizer que ela é pica das galáxias. Vamos ver o que é que ele tirou aí. O som tá muito alto, ele não fala nada. Vamos ver. Ele tá fazendo um tour pela sua cidadela. Ele aqui tem bom herói, viu? Olha, Sartana. Cara, me lembra até hoje quando eu ganhei a minha primeira Sartana depois de dois anos e meio de jogo. Dois anos e meio de jogo e só sobrevivendo com o quintos cinco estrelas, cara. É esse jogo e ele me ama. Mas é isso aí, Eto. Muito obrigado por estar participando e boa sorte na próxima, meu querido. E vamos aqui pra mais um retraino aqui do Fábio. Fábio Júnior. Mais uma semana. Olha aí. O retraino. Ele aqui joga na IEPGBR também. Vou botar esse aqui. Esse lebre aí não vai ganhar nada não. Eu já tô sentindo já. Vamos ver o que que vem. Vai. Majana. Majana até agora. Essa semana saiu uma pra mim nessa convocação que tá tendo agora. Consegui pegar minha primeira Majana. Essa daqui vai voltar. Não vou botar duas não. Valeu, Treva. Valeu, meu querido. Forte abraço pra você, Fábio. E a Majana tá... Ela tá dominando aqui até agora as trocas da academia, hein. Vamos ver que se vai permanecer assim. Valeu. Muito bem, meus amigos. Vamos aqui pra mais um retraino aqui do Joelion. O homem que tem um parentesco aí com o Jaspion. Vamos ver o que ele ganhou aí. Ele vai falar alguma coisa. Vamos pra mais uma mandinga do Trevo. Bom dia. Bom dia, boa noite. Mandinga. Tem que fazer a mandinga, gente. Tem que fazer a mandinga. Vamos ver qual avata que ele vai escolher o Gunnar, cara. Tu sai segundo aqui. Tô seguindo que o Gunnar não vai dar bom, hein. Vamos ver, vamos ver. Vamos torcer os dedos. Cruzar os dedos, né. Torcer e vai quebrar meus dedos. Olha aí. Boa. Não tinha, tá valendo. Olha só, cara. Que equipe dourada é essa? Parece os cavaleiros do Zodíaco. Os cavaleiros de ouro. Ganhou a justiça com traje. Olha aí a academia funcionando aí. Justiça com traje, ela bate muito, velho. Tá batendo muito. Mas eu não sei se eu pari essa porcaria não, viu. Mas é isso, meu querido. Valeu, hein. Até a próxima. E vamos aqui para mais um retraino aqui agora do Ed Lay. Mais conhecido como Rocha. Vai trocar o Avatar aí. Fazer a mandiga sucesso do Brasil aí. Não vai escolher Avatar de duas estrelas não, cara. Esse é o tempo inteiro. Rapaz, rapaz. Vamos ver, vamos ver. Não trocou? Trocou ou não trocou? Ah, trocou. Botou o Aegi. Ele colocou o Aegi. Vamos lá. Tô sentindo que aí vem coisa boa, hein. Eu não vi ainda o retraino dele. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Ih! Aruna. Ai, cara. Sinto muito, velho. É isso, Ed Lay. Valeu, meu chapa. Até a próxima. Vamos aqui para mais um retraino aqui. O pessoal tá mandando limpeza aqui. Muita gente participando. Agora o postura aí, meu amigo Edson. Vamos ver o que ele tirou aí. Fala Trevo, meu irmão, meu camarada. Tudo em ordem por aí? Vamos lá para o décimo primeiro retraino. Olha só, hein. Vou fazer a alteração do Avatar. Olha aí. Vamos botar o coelho. Coelho? Não é coelho não, mas isso é uma lebre. Vamos lá. Vai dar certo. Olha aí. Vixe. Deu não, deu errado. Pô, tu chamou o lebre de coelho, mas aí a mandiga quebrou. É isso aí, Edson. Valeu, meu chapa. Está participando. Um forte abraço, meu querido. Vamos aqui para mais um retraino aqui. Olha aí, o pessoal mandando aí por e-mail. Então, é um sinal que dá para você mandar por e-mail, tá? O e-mail, o e-mail é este aqui, que está aparecendo aqui, ó. Tem na descrição aí do vídeo, caso você queira mandar. Vamos ver aqui o que é que o rapaz tirou. Cadê? Vou ter que abrir aqui. Só um minuto. Ele disse que não conversou no vídeo, porque estava gripado. Espero que você já esteja melhor. Regis. Vamos ver. Não vai fazer a mandinga, hein? Não fez a mandinga. Outra Majana, olha só. Falei que a Majana está dominando aqui, está dominando tudo, hein? É isso aí, Regis. Muito obrigado por estar participando em média horas, meu filho. Até a próxima. E vamos continuando aqui. Olha o tanto de retraino que tem aqui. A galera mandando aqui. Vamos ver aqui. Começa aqui pelo Márcio Duarte. Hello, hello, Trevor. Boa tarde em ver o meu retraino. Vamos ver. Vamos ver. Aqui a gente já terminou o evento, né? Não consigo ficar melhor do que isso aí. Muito chato. Bora lá. Família Taberna, tá, pessoal? Olha aí. A gente já está cheio. Valeu aí. Estamos juntos. Vamos achar na aliança. Bora ver o retraino agora. Bora na academia. Bora lá, bora lá. E agora, hein? Outra Sartana. Outra Sartana. Terceira com essa. Mas tá bom, tá bom, tá bom. Segunda Sartana que sai até agora no retraino, hein, gente? Retorne aí. Vamos colocar outro retraino aqui. Colocá-la também. Opa, falta 300 lá. Trevor, valeu o espaço aí que você dá pra galera aí. Muito obrigado aí, cara. Tamo junto. Se inscrevam no canal do Trevor, pessoal. Olha aí, hein? Preciso continuar vindo o Hello, Hello, pessoal. Trevor aqui e ri dos ataques dele aí. Bora lá. Eu que agradeço mais a audiência de vocês aí de estar comigo esse tempo todo ainda aí, meu chapo. Muito obrigado mesmo. E mais sorte na próxima, querido. Vamos para o próximo aqui sem dar pausa no vídeo. O Claus foi que ele mandou aqui. Bom dia, meu primo. Meu primo defesa. Ah, ele tá fazendo pergunta. Daqui a pouco eu respondo ele. Cristiano Damião. Mandou aqui. Fala, irmão, beleza? Bom dia. Mais um retraino. Vamos ver o que ele tirou. Hello, hello, pessoal. Bom dia. Cris aqui. Cris e Karine aqui. Dois. Essa é minha segunda conta. Ó. Blindados Dark. Eu sou líder aqui. Nessa aliança. Já fica a dica aí, gente. E pra cima da nossa aqui tem a Blindados. Isso aqui é uma aliança pra... A gente forma pra... 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 Pra blindados. No momento eu tenho três vagas. Se alguém quiser vir e participar da nossa aliança aí, ó. Tá aberto no momento aí, ó. E... Chama-se... Possega junto. Beleza? Cara, vamos lá. Mas eu entrei... Fica a dica aí, gente. O Trevor fala aqui pra... Pra... Trocar aqui. Vamos trocar. Tem que trocar com fé. Vanda. Que a Vanda vai... Sentindo aí que a Vandinha vai dar sorte, hein. Vamos ver se tem espaço. Nah. Tirei o Thorne. Ela ganhou do Thorne. Olha só, cara. Começa aí, galera. Tamo junto. Valeu, Trevor. Um abraço. Fica com Deus. Até a próxima. Valeu, Cristiano. Segundo Thorne, hein, galera. Que tá saindo aí. Duas Sartanas. Duas... Dois Thorne. B1 e 5 Magana já saíram. É... Uma pena, Cristiano. Mas... Boa sorte na próxima, meu querido. Muito obrigado por estar participando. Vamos pro próximo aqui. César Silva. Eu fiz muitos vídeos, hein. Vamos ver o que ele tirou aqui. Pirates of War. É a aliança dele aí, gente. Tem 8 vagas aí, ó. Aqui estão o quê aí? De 8, 9 estrelas? Não sei. Não deu pra ver direito. Não deu pra contar. Não deu tempo. Eu sou muito ruim de matemática. Vamos ver aí. Cheio de fragmento álcool ali, hein, bichão. Aqui é bom que já vai rodando tudo no próximo aí, ó. Tudo na sequência aí, ó. Instagram é bom demais, mano. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não fez a mandinga, hein. Não fez a mandinga. Olha aí. Ganhou o Magne. Primeiro Magne que tá saindo aí de hoje. Então, é isso aí, César. Muito obrigado por estar participando. Forte abraço, meu querido. E vamos pro próximo aqui agora, o Gabriel Felipe. Ei, travô. Suave, mano. Segue mais um retraí no meu aí. E mais uma vez, a SG sem mandar algo bom. Ih, já soltou um spoiler aqui. Mas vamos ver. Mandinga. Mandinga. Botou o galinho. Vamos ver quem é que vai vir. Outra Sartana. Olha a Sartana chegando perto da Marjana aí. É isso aí, cara. Não é pena, meu querido. Você tem muitos heróis aí, hein. Porra. O cara passou um monte de heróis sem estrela aí. Só foda. É isso aí, meu chapa. Muito obrigado por estar participando. Forte abraço. Vamos para aqui, para a Renata Cairoli. Ela mandou aqui. Diz que a mandinga não deu certo. É, foi do retraíno passado. E ela botou aqui. Boa tarde, Trevor. Décimo primeiro retraíno do meu marido. Vamos ver mais um pouquinho. Abraços e bom domingo. Aliança Guerreiros da Ordem. Ela mandou no domingo. Estou respondendo agora. Como eu já disse no começo do vídeo. Vamos ver o que ela tirou aqui. Fazendo a mandinga aí. Que já está no coração dos brasileiros. Vamos ver. Academia agora aí. E outra aruna. Segundo aruna que está saindo, hein, gente. Porra, o aruna é muito ruim, velho. Ele é bom em guerra de mana rápido. Junto com o iubu, hein. Mas é isso. Renata Cairoli. Muito obrigado por estar participando. Forte abraço, minha querida. Vamos para o próximo aqui. Maurício Fernandes. Bom dia, Trevor. Meu primeiro retraíno. Agora é o primeiro retraíno dele. Aquele dia eu mandei aqui. Eu me confundi. Pensei que ele... Eu não li direito. Ele disse que o primeiro retraíno estava a caminho. E eu disse que era o primeiro retraíno dele. Mas o primeiro retraíno dele é esse aqui. Vamos ver. Olá, grande trevo. Bom dia. Até que enfim. Chegou o grande dia. A gente vamos ver aí. Olha aí, hein. Nosso primeiro retraíno. Meu primeiro retraíno aí. Vamos lá. Vamos fazer a mandinga aqui. Tomara que venha uma coisa boa, hein, velho. Está certo, né. Está esse Poseidão aqui. Vamos lá. É o Poseidão um cara de mal, hein. Que sorte. Vamos lá. Vamos ver. Torçam por mim aí. Cruz os dedos. Está cruzado. O Magne. O Magne. É, eu já tenho dois. Não vai ser grande coisa. Mas o Rogal pelo Magne já é uma grande coisa, né. É um avanço, cara. Vamos lá. É o meu primeiro retraíno. Mas tudo bem. Tudo tranquilo. Valeu. Grande abraço, galera. Valeu, meu chapá. Muito obrigado por estar participando. Tem outro vídeo aqui. O que você mandou aqui no outro vídeo? Olá, grande trevo. Bom dia. Até que enfim. Chegou o grande dia. Acho que é a primeira parte lá. Pô. Segundo Magne que está saindo, hein, gente. E... É... Boa sorte na próxima, Maurício. Realmente do primeiro. Vim primeiro. Já vi uma coisa boa. Aí... Você estava iluminado, hein, cidadão. Vamos lá. Vamos lá. Márcio Matias enviou um vídeo aqui. É... Eu não me lembro o que foi esse hahaha. Mas vamos ver o que que ele tirou aqui. Mandinga. Vamos ver quem ele vai botar aí. Ah, botou o Krampus, né. Olha aí. Todo mundo usando academia, cara. Que herói épico agora que está saindo aquelas coisinhas, hein. Os heróis do... Dos eventos que saíram de rotação. Olha aí o cara com a mãezinha do Norte. Pinguim. Olha só os heróis do homem, rapaz. Vamos ver agora aí. Olha só, rapaz. Ah, ah, ah. Isárnia com traje. Boa, cara. Isárnia com traje bate muito, velho. Bate muito mesmo. Vou responder aqui. É isso aí, Márcio. Muito obrigado por estar participando. Upa, essa mulher, cara. Que essa mulher aí, ela joga muito em guerra de mana rápido, tá. Claro, se você não tiver nenhum azul aí pra upar, né. Melhor do que ela, né. Mas é isso. Forte abraço, meu querido. Vamos aqui pra mais um. Wellington Assimos. Boa noite também. Dessa vez esqueci de fazer a mandinga. Aí já viu, né. Iiii. Vamos ver. Hello, hello, trevo. Por aqui o Edgar. Tudo bom? Estamos jogando na taberneiros. Temos quatro membros. Eu e mais três. Uma aliança nova, hein. E aí fomos derrotados. É... Vamos parar de enrolação, né. Meu... Meu plantel tá assim, trevo, ó. Um monte de herói pra upar de quatro estrelas repetido. Tá difícil, mas... Vamos que vamos. Uma hora vai. Vamos lá. Vamos ver o que a SG vai me dar aqui. Uma vivica. Uma vivica. Uma vivica. No último treino lá. Aí. Tá bom. Fazer o que, né. Que droga, amigo. Nada de bom. Fica pra próxima, trevo. Forte abraço. Valeu, Edgar por estar participando. E boa sorte na próxima, meu querido. Tomara que você ganhe coisa boa aí, hein. Tomás Costa. Mandou aí mais um retraino aí. Vamos ver o que ele tirou. Hello, hello, trevo. Ó. Vamos aí pra mais um retraino. Vocês estão percebendo aí que o hello, hello também já tá no coração dos brasileiros, hein. É. Eu tô gostando de ver isso aí, hein. Sentir firmeza, hein. Vou colocar aqui o avatar, né. Fazer a mandinga. Mandinga. Tem que ter a mandinga. Vou colocar aqui. Vou colocar o Krampus. Cadê ele? Vou tropecer colocando o Krampus, hein. Vamos ver. Isarne. Olha aí. Duas Isarne. Semana que vem vai ser alguma coisa diferente da Isarne. Duas Isarne já saíram, hein. Esse retraino aqui, essa edição tá, a SG tá, a SG tá sacaneando todo mundo, hein. Rapaz. Até agora só teve uma justiça com traje e um Isarne com traje. Vamos ver. Vamos ver. Tem mais ainda aqui. Roberto Martins Araújo. Vamos ver o que ele mandou aqui. Segue mais um retraino horroroso. Meu Deus do céu. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos lá. Isarne. Isarne. Com pasta. Seguindo. Meu Deus do céu Rapaz Que azar Por lento, por outro lento Academia ela é boa quando você Quando a gente ganha uma coisa Pelo menos um herói que a gente não tenha Talvez se fosse o traje Pelo menos isso Mas é isso, Roberto Muito obrigado a estar participando Forte abraço, meu querido Vamos para a próxima aqui, o Clayton Henrique E aí, travou, beleza? Beleza, meus filhos? Segue aí meu sexto retraino Vamos ver o que ele ganhou aí Vamos ver, não fez a manjinha Tirou a lixinha aí do outro Vamos ver E Outro Magni, rapaz Muita gente tirando Magni, muita herói saindo Eita, hein Então é isso aí, meu querido Obrigado por estar participando Forte abraço, meu querido Boa sorte na próxima Josemar Ribeiro Vamos ver aí o que ele ganhou aí Pela cara aqui Não foi muita coisa boa Vamos ver aí O Highlander Imortal aí Vamos ver o que ele tirou aí Ele está na Phoenix Warriors aí Está mostrando a aliança aí Vamos ver, vamos ver agora aí E, 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 e Ah, vai trocar Ah, sim Até eu estava me esquecendo da Mandinga, hein Papai Noel Ele quer ganhar um presente de Natal ainda, hein Olha aí Olha aí o John Acredito que ele já tem Um 5 John Amarelo por amarelo Meu Deus do céu Mas é isso aí, Josemar Obrigado por estar participando Forte abraço, meu querido Vamos Aqui Tem algumas solicitações aqui Roger Diniz Vamos aceitar aqui Cadê? Pode mandar seu WhatsApp Para eu enviar Para você me ver O vídeo ficou muito longo Daqui a pouco eu mando, meu querido Vamos ver aqui O que ele está falando aqui Boa noite, Treva Aqui é o Bodybuilder Da Aliança Empire Brasil Correia na semana Dessa vez não deu boa a Mandinga Na Ataca do Avatar Mas já deu certo na semana passada Com o traje da Sartana E antes disso Eu vi o traje da Vivica Olha só O homem está ganhando tudo, hein Olha o que ele tirou aqui Por que a cidadela dele Está desse jeito, hein Tão colorida desse jeito E a minha ainda está com neve Será a versão A versão Já está com a versão 45 do jogo Eu não acredito A minha está nevando ainda, hein Olha aí, hein Richard Richard aí Eu queria ter tirado o Richard Há muito tempo Depois que eu ganhei Já não é mais a mesma coisa Olha ali Vocês viram ali Um Ludwing ali Vocês viram o Ludwing aí Rapaz, o homem tem herói bom, hein É, meu chapa Não foi dessa vez Mas na próxima vai Boa sorte, meu querido E até a próxima Vamos aqui para mais um Aqui O Ezequiel Deixa eu ver se ele mandou Boa tarde, travel Esse foi meu décimo retreino Sempre estou acendo para vir um mic Um dia Cadê? Cadê? Não tem Não tem Ixi Rapaz Parece que o vídeo Não veio Res 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 Manda aí que Ainda dá tempo de colocar no retreino Que vai sair sexta-feira, hein Meu amigo E é isso Por enquanto Vamos ver aí Até a próxima, meus amigos Muito obrigado Vamos lá aqui para mais um retreino Aqui da minha segunda conta É Estou jogando devagarzinho Só quando dá mesmo Só faço atacar a guerra Eu estou enfrentando essa aliança aqui Só tem esse cara Ele já tem quatro horas Logou, não atacou na guerra Eu fiz três on-shot Enfim Vamos Aqui vai Deixa eu trocar o avatar Eu falo para todo mundo trocar o avatar E eu não troco o meu Vou botar aqui o do Victor Vamos ver, hein Vamos ver E é 1, 2, 3 e Tá, aí é o Canem Não tinha o Canem nessa conta aqui Dia em verde Só tinha o Tarlac Vou pago É o Canem Olha só Quem diria, hein Então é isso, gente É E vamos aqui para mais um retreino Talvez, acho que Você acredita aqui Que seja o último aqui Do Hernani Ele está sempre comentando aí nos vídeos Vamos ver o que ele ganhou aí Olá, pessoal Olá, Trevor Opa, deixa eu voltar aqui Olá, pessoal Olá, Trevor Meus amigos, companheiros Jogadores de Empires Vamos para mais um retreino aí Vamos ver Hoje vou fazer aí Vamos ver o que Se sai alguma coisa aqui Vamos fazer a mandinga aí Olha a mandinga Mandinga sucesso Aqui, vamos ver quem Aqui, olha o Krampus Muita gente bota o Krampus De Avatar, né E vamos lá, então Vê o que O que nos aguarda aqui agora, né Justiça Olha aí Segunda justiça Que sai aqui Pro forno de novo Beleza Aí Caralho Pabllo Vitato Com justiça Caralho Até a próxima Pô, Hernandes Sinto muito, cara Mas é isso aí, cara Bora, vem Acredito que você já deve ter ganhado Alguma coisa aí na academia, né Beleza, meu chapa Forte abraço Meu querido Até a próxima Então tá aí, gente Foi mais um retreino aí Mais um vídeo aí de retreino É... Número 11, se eu não me engano Ou 12 E... Dessa vez não tivemos Muitas coisas boas, né Vocês podem ver aí Mas... O pessoal tá participando Não desistam, gente A academia é um excelente local Pra ganhar as coisas Eu em breve vou tá voltando aí Com os meus... Em meus retreino Só terminar de upar umas tropinhas E aí eu volto pra lá Com força total também Pra fazer o vídeo pra vocês E caso você queira aí Pra tá participando aí Você pode Entrar em contato aí Ou por e-mail Como vocês já viram aí Tem gente que manda por e-mail E o e-mail Que tá na descrição do vídeo aí Ou então lá pelo Instagram Do canal Que é Arroba Traveling Paris Beleza, gente? Então é isso Até a próxima E tchau 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 Tchau